O candidato amanhã é a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. E deverá ser tipo um último capítulo de novela. Vão estar lá todos os candidatos, vários ex-presidentes, pessoas que se odeiam, um ministro da Defesa, a quem o senhor dedicou algumas palavras de amor agora há pouco. Qual é o símbolo, primeiro, dessa solenidade? O que a presença do Bolsonaro lá indica? E como o senhor vê uma narrativa que ganhou corpo aí nas últimas semanas e da qual eu já digo que eu duvido, de possibilidade de acordo em que o Alexandre de Moraes acatasse uma parte das sugestões das Forças Armadas que já se mostraram inexequíveis, tecnicamente? Bom, eu também vou, porque considero que é um elemento simbólico da convivência civilizada. Lamentável é que, na segunda década do século XXI, a gente precise fazer um gesto dessa natureza, assinar manifestos pela democracia, quando a agenda do povo é tão gravemente trágica como está sendo. E essa é a minha preocupação, desemprego, inadimplência, humilhação do SPC, violência e doença, etc. Enfim, mas nós estamos aí obrigados a esses rituais. Acho que o Bolsonaro está infletindo um pouco, o delírio dele é o seguinte, está marcado para o dia 7 de setembro. 10, 15 dias, 20, 30 dias atrás, 20 dias atrás, estava um tal de já ganhou do Lula e ele, então, recrudesce a negação do sistema, a negação das urnas e não sei o que e tal. De repente, começaram aí a falar como se as pesquisas já estivessem tudo cristalizadas, mudou tudo. Nos últimos 10 dias já começou outra conversa diferente, é que agora não mais, que o Bolsonaro está crescendo e tal. Aí ele diminui um pouco. Como isso está acontecendo agora, se não publicar outra pesquisa, ele vai. Agora, o gesto de cordialidade do Bolsonaro é pura falsidade, pura falsidade.